E aí pessoal, beleza? Rimasflogada aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários, top 5. E aí pessoal, rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários, top 5. E aí pessoal, rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários, top 5. E aí pessoal, rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários, top 5. E aí pessoal, rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários, top 5. Se é mais uma rima, já vi que não vai mandar, então pode ser. É melhor mandar mesmo pro mano, pra ver se ele grita pra você. Porque você tá uma bosta, mamãe, eu sou cabuloso. O apolo vai na mochilinha, você é o bovada no gol. Seu maior rival, seu maior rival, seu maior rival, seu maior rival, seu maior rival já tá no meu ponto. Venha aqui conversar com ele. Seu maior rival, seu maior rival. Seu maior rival, meu maior rival. Seu maior rival. Alguém aqui tá conseguindo ver algum rival? Não tá conseguindo ver algum rival. Tô vendo um cara que se acha muito, e também é um cara que rima mal. Meu maior rival, meu maior rival. Sem maldade, agora eu incuito. Nesse céu você não achou nada, no céu da sua boca você acha muito. Você é um ridículo, pra mim eu tô no lucro. O que eu tenho de dente, eu tenho de tículo. Já você é um patrário, do improvisado. Seu título, seu talento tá igual o cabelinho disfarçado. Nossa, é igual o cabelinho disfarçado. É igual esse cara que é ruim, ele não manda improvisado. É vários títulos e vários dentes. Realmente, meu pais, aí é cabuloso. Vários títulos, MC ruim, cara do react, tá meio invejoso. Pode crer, meu mano. Tá no recalque, pior você que só tem um título, pela saco do grau. Eu sei que cê é sujeito homem. Mas você me tem de modo que eu mando aquela rima que dentro do teu amigo te consome. Por isso, se felizmente, meu parceiro, seja mais sujeito homem. Pois não, você veio de embalo, não percebeu que agora, depois de mim, você some. Então vem, manda melhor do teu teste. Se eu garanto que eu vou cuidar do teu plete. Se o assunto for de argumentação, o destaque é o que separa os homens dos moleques. O que vai ter que ser apenas olha com o cara feia. Isso mostra que rima você tem. Isso daqui nunca foi feito que me tem. Eu quero ouvir freestyle, não só quero ver o show bem. Se eu não quer ver o show bem, meu mano. É melhor você se preparar. Prepara o homem dos moleques. Já terminou meu tempo de escutar o moleque rimar. Então para a guri, meu mano. Cê sabe que é ser improvisada. Já passei fome, cuzão. Cê acha que eu tenho medo dessa sua encarada? Cê na mão de Deus. Sou sujeito homem. Cê não quis contar o ditado. Cara feia pra mim é Johnny. Você é capaz de ir o cara feia. Sabe meu mano, eu não apanho. Na rima, na cara feia. Pode escolher você dizer que eu te ganho. Que que cê prefere então? Que eu fique de sorrisinho achando que você é um palhaço? Não, não, não. Não vim aqui para testar o freestyle. E já tá que o seu peito é de aço. Temos gostado, caraca, e eu faço? Meu parceiro, por isso me rindo é bem-vinda. Cara feia é fome. Cê não tá com fome. Fome cê tá passando ainda. Não tô, não, 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 não. Minha geladeira tá vazia. Minha planta tá paga. Minha geladeira não tá botando porra nenhuma. A terra da minha casa. Graças a Deus tô pagando as minhas contas. Você tá ligado que eu sou cria. Então já pego todas as minhas contas. Então cê acha mesmo que eu vim pra pagar a simpatia? Eu, eu, você é seu critério. Não é só bom agora que eu tô sério. Por isso que você não entende. Meu parceiro, eu te derrubo por um só. Minha mente é um monastério. Também não vim pra pagar a simpatia. Por isso agora eu quebro você e seus dentes. Eu que que sejam mais de 360. Aqui dentro você se torna um aponente. De graça você falou pra parar. Não, mas sabe que agora eu te arrebento. Quebro você, seu dente. Pode quebrar meus dentes. Eu tenho uns 300. Título volta. Vai te tomar no seu cu. Título também não volta. Vou prestar um papo. Vai te tomar na sua cara. Eu te mato e te mando com a lei. Cês viram qual que é a tática dele? Zoar do cara e começar a rimar antes do tempo. Eu faço isso também. Cê vai ter que compreender. Respeita meu espaço de bala. Senão cê vai parar na bala. Eu morro, mas eu morro em batalha. Depois disso eu te mato e te garanto que eu entro dentro de balrala. Mas você sabe meu mano que agora eu sou verdadeiro. Não vai pra balrala. Porque em balrala só entra guerreiro. E eu falo pra você meu mano que Johnny agora no beat te amassa. Você é muito fraco. Te botei no bolso e vou voltar com esse título pra casa. Que tá dentro do DNA e o meu verso de freestyle que tá dentro da minha veia. Uou, hoje nessa ceia. Com certeza mano, minha vitória já anseia. Johnny, desculpa te falar que nesse momento mano. É só rima fraca na sua mente que te rodeia. E eu vou matar esse MC que já tá disperso. Com certeza mano, ele de perdiça a verso. E eu vou falar pra você que freestyle e o rap é o que comanda o universo. Mano, semana passada você pode ter ganhado. Mas você ganhou e foi com rima de caderno. Com o do arreto você levou pro quarto round. E hoje no primeiro round vai pro quinto dos infernos. Eu vou mostrar pra você que o inferno é do cante. Hoje o inferno é do Johnny. E vou me preparar de você ficar pegado. Fala aqui meu mano, eu passo só freestyle muito fraco. Tô que mandar de uma muito fraca. E você sabe que você não manda um verso improvisado. Você fala pra caraca meu mano. Mas eu sei que você não rima nada. O Johnny só manda rima fraca. Essa rima fraca que te amassou se igual na passada. Realmente. Pra você ver como o bagulho é decadente. Pra você ver como que as rimas que você faz é o bagulho que nem entra nessa mente. Acho que você nunca desenrola, mas eu desenrolo. Quando sem maldade eu decolo. Tudo bem o inferno é do cante ou do Johnny. Mas hoje a batalha é da aldeia do Apolo. Fala de graça meu mano. Na moral você pra mim é o vacilão. A batalha da aldeia do Apolo. É a primeira fase. Quando chegar tudo bem que passa do atual campeão. Eu não vou me deixar só eu te falar. Porque meu mano, tudo se fodeu. Pou, pou, pou. Tá ligado que bateu de frente. Só que não, se tu perdeu. Pou, pou. Tu fico perdeu? Na verdade mano, agora você se fodeu? Você era o atual campeão. Hoje você é o passado. O atual hoje nessa porra é eu, caralho. Eu vou matar você. Você já tá ligado, mas eu não tenho que proceder. Pode dar risada, eu fico olhando com essa cara. O que aconteceu? Ele teve um ABC. Tá de brincadeira meu mano. Você só tá apanhando até agora. Você vai aprender agora. Não cortar a vitória antes da hora. Esse aqui é o Apolo meu mano. Vai vendo como é que é a parada. É o Apolo meu de sol. Quando a vitória te dá hora. Olha o cheirinho de rostinha queimando. Na moral, nada a ver essas ideias de roca queimada. Pra mim você aqui é um federata. Mas do nada você puxou o assunto Apolo, deu do sol. Olha o cheirinho de rima decorada. Saudade meu mano. Pra mim é que cena é insano. Por isso ex-puma-sinuca, você tá se encasapando. E nesse momento o Apolo nunca safando. Eu acho que ele não entende o quesito de quando a gente fala rima improvisada. Mima improvisada são dois MC escutando o beat e puxando uma rima do nada. Eu só pensei o orgulho que derra ver o seu nome. Na moral, você sabe que eu rimo no microfone. Diferente de você, eu penso em várias batalhas. Enquanto você não penso em uma rima pro Johnny. Boa! Boa! Cara, sabe o anglo de onde dispara. Você é breada com colha, faz o colha que dá pra bater bala. Fica falando que vai ser campeão. Ai carai, isso só tem fala. Não fuga de dedo exagerou. O Johnny é só de lala. Vai rodar com a bola. Sabe que eu não chamo. Já acabou contigo. Meu confeio fodido. Cheio de espinha. Você não é meu amigo. Tá olhando pro chão, não pode olhar. Olha pro chão, pode encarar. Continua olhando pro chão, pô, vai pra lá Eu vou estar de mano, com certeza você nem encaixou aqui na batida Tudo bem se eu parar do chão, tu vai ser a primeira vez Faz a barba no chão, eu vou subindo na minha vida Isso aí é normal, é um ciclo, você não pode se acomodar Por isso que eu já caí, já subi, é questão, mano, onde está meu lugar Tudo bem, meu mano, você falou muita merda, tá ligado que aqui você é fraude Eu não vou perder de dois a zero, sou a porta do lutador e as lutas nunca acabam em dois rounds Você tá ligado sem fraude, você sabe que eu tipo paude Mas aqui o problema, meu mano, é que eu vou ganhar e vai ser por nocaute Tipo quem, você é feio, eu quis cortar minha vez, mas é quatro vezes Feliz, mas você sabe, eu posso também ter Mas você rimou cinco versos, pelo visto que não sabe botar Pelo visto pra quase nocauteado, calma aí que você já já vai bombar Você é uma bando, pode crer, meu maluco tá coletando a prova de bala É, apolo, hoje cê vai pra bala É, apolo, hoje cê vai pra bala Carreira solo, nesse mic, pra matar o mala Tudo bem, né meu mano, nessa improvisação Já lido o bloco, essa bota do clube E hoje eu te mato sem parar do canão Vai rolar até no canão, não, 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 faz no capão redondo Fuma no húmus, cria, dando rolê, você não tá animado Eu sou uma bota, nem a correria, esse não se eu amo Você falou de bala, você tá de gracinha Maluque, hoje cê vai dentro da mochilinha Obrigado a todos de coração pelo apoio pelo carinho, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado de coração mesmo pelo apoio, rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta, os melhores temas aqui no canal em nosso logo HD, rapaziada. E também na comunidade do canal sempre deixar o link de um vídeo novo que irei soltar aqui no canal.